Então, o que que acontece? Todo encontro é potencializado. Ou seja, maximiza a probabilidade de geratório. Então, todo encontro dá fé e tira algum problema. E aí, um sai gráfico e o outro sai com velho. Tudo é democrático. E tem um caso extremo, que é a matéria. A gente não fica bem ou tem que ser uma pessoa. O que é isso? Porque ela mora sozinha. Porque ela está sozinha. Nem que ela propunha muito dentro do intestino, ela vai conseguir arranjar um parceiro. Então, ela está sozinha. Então, é ela com ela. Né? É meio que separar sozinha. É quase uma situação, gente. Mas é verdade. Então, se algo fecunda pra fazer. E aí, muitas vezes, pra essa fecundação do passado, não tem desenvolvimento sexual. Porque todos são mais que devem. Então, você não vai olhar onde tem caso de matura em casa mesmo, com dois computadores. Não tem desenvolvimento sexual. Desenvolvimento sexual, gente. Ok? Isso? Não. 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 Mas é com alguma coisa hoje em dia, né? Não. Todos são... A gente juntos. E eu falei não são fãs deportivas, né gente, todo encontro. É uma... Pode produzir quando dezem CATCHs..